Rapaz, esses arrobin aí é bom demais, né, bicho? Bom. Tem que parar pra fazer os arroba, porque a gente tem que agradecer quem criou essas redes sociais, né, meu amigo? É verdade, cara. Se fosse isso, eu tava morto, cara. Eu era advogado, né? Advogado, criminalista mesmo, atuando. Puta merda. Caralho! Advogado daquele de porta de cadeia mesmo. Tá lá no sol de 40 graus, com 150 quilos. Um ternão, um soco, comendo no centro. De dar entrevista em TV e tudo, rapaz. Criminalista mesmo, de soltar bandido. Férião mesmo? Quantos anos você ficou nessa carreira? Fiquei oito anos. Ficou um tempão, a vida inteira. De soltar bandido. Agora eu tenho que ser bandido, né? Na época era um santinho. Mas que louco, cara. Inesperado mesmo. Loucura, cara. Eu não sabia disso também não, cara. Não era realizado não, assim. Não era feliz, né? Mas pelo menos você chegou a sair na TV, porque... Era TV local, né? Tinha algum caso assim famoso aí... Qual foi o caso muito pique que tu pegou assim? É, assim, porque lá... A época enjou pessoas, a gente tá lá na Paraíba e... Lá, a internet é forte lá. Sim. E quando qualquer casozinho que gera uma repercussão... Aí sempre vai pra TV, o advogado e tal. Aí teve um cara que foi acusado... Esse foi de verdade, acusado de injustamente, de estupro. Esse não era bandido, não. Pode crer. E a gente conseguiu provar que ele não tava... Que ele tava viajando e tal. Ah, que da hora. Porque foi uma prisão totalmente ilegal. E aí a gente foi lá pra fazer, pra poder limpar a imagem dele, né? E aí a cidade todinha aplaudiu ele fora da emissora. Foi um negócio... Ah, que da hora. É, interessante. É. Mas, cara, o trabalho pra provar que ele é inocente deve ser uma doideira. É doideira. Eu passo isso num casamento, né, bicho? Tem que estar provando direto. E eu sei o que os caras passavam. Pior que é mesmo, eu passo isso por mim. Minha mulher me acusa diariamente de coisas... Depois eu vou contar aqui várias situações que eu já passei, que algumas eu consegui provar, outras não. Que até hoje eu tô como culpado. Tá certo. Mas é surreal. Mas peraí, cara. Tá bom. Tu tava lá de advogado. Tava lá de advogado. De repente, o quê? Tua mulher deu uma enchida no teu saco, tu foi lá e criou um Instagram pra ficar zoando ela. Não. Não, pelo contrário. Ninguém, ninguém me apoiou assim inicialmente. Minha mulher apoiou assim de dizer, você quer fazer isso, faça. Mas ninguém assim deu a ideia. Vai fazer. Eu sempre quis viver disso. Eu sempre quis fazer resenha. Porque era na escola, na época da escola, eu fazia resenha e tal. Mas ninguém vivia disso antigamente. Quando eu me formei. Ninguém ia ter uma carreira disso. Aí eu fui seguir o sonho do meu pai, né? Da minha mãe. Tu tem quantos anos, Rafa? Eu tenho 30 e... Fiz 35 agora, eu acho. Sou de 86, é. Fiz 35 essa semana. Parabéns, cara. Valeu, garotinho. Vou mandar aquele clássico, ó. Mesma idade do Igor, que você é um pouco mais velho só. É, só um aninho mais velho. Mas a carcaça de Igor é bem mais cansado. É, essa aí já tem só, né? É a mermidade, mas... Bem mal que alto. Tudo grisalho já, tudo fodido. Já até botei cabelo, porra. Mas eu pinto cabelinho também, né? Eu não posso também, senão a carcaça está mais cansado. Pô, mas é engraçado, o teu nem parece que é pintado. Geralmente dá pra ver de longe. É. É uma tintazinha diferenciada. Tem digressinho, né? Eu acho que tô contado. Mas me conta o começo disso aí, vai. Aí eu lá, divulgando, porque eu fui fazer... Eu fui seguir o sonho dos meus pais, né? Queria que eu fizesse direito, eu ser um promotor, um advogado, um juiz. E era a profissão da época, você era médico, engenheiro, enfim. E aí eu fui, passei na UAB, advoguei, sendo que eu não tava feliz, bicho. Eu não tinha aquele prazer de acordar, botar o terno, ir pro fórum, passar três horas no fórum, pra uma audiência, audiência remarcada, aí você vai. Uma dificuldade pra receber um dinheiro, uma dificuldade pra resolver um processo no Brasil. É dez anos pra resolver um processo. Ah, que é loucura. E aí, cada dia é mais complicado. E aí, bicho, quem me inspirou a entrar nesse negócio... Assim, eu tenho vários ídolos, né? Mas quem me inspirou inicialmente foi o próprio Carlinhos Maia. Porque minha mulher era apaixonada por ele, na época. Ele tava também na internet há uns sete meses, ele não tinha muito tempo. Mas já era um fenômeno na época. E minha mulher era apaixonada por ele. E ela insistiu pra ir pra um show dele em João Pessoa. Eu digo, minha filha, não faço gastar esse homem, não. Pelo amor de Deus, quarenta contas eu vou gastar. Não faço uma desgraça dessa comigo, não. Ela disse, bora, pelo amor de Deus, bora. Aí eu fui. Quando eu cheguei lá, o pior show que eu vi na minha vida foi o dele. Horrível. Até hoje a gente tira onda disso. Porque ele mesmo diz, meu show era uma bosta, não existe. Eu digo, meu amigo, esse cara tá fazendo sucesso. Eu vou viver da internet, meu amigo. Eu vou viver da internet. Nossa, tava certo, né? Não, eu disse, cara, jura a tua, bicho, jura. Rapaz, é impressionante como ele foi inspiração pra mim nisso aí. Como ele é ruim. Eu disse, cara, eu consigo fazer isso aí, pô. Vou começar a fazer. Aí, rapaz, e a minha história com ele é muito interessante. Em breve a gente vai contando aí. Aí, eu comecei a gravar os vídeos. Eu disse, rapaz, eu vou começar a gravar. E vou falar do que eu vivo na minha vida, que é o casamento. Que é o que eu passo diariamente. Você é casado há muito tempo? Sou casado há seis anos, mas tô com ela há doze. Entendi. Aí, é um tempinho de sofrimento. Tempinho? É, um tempinho. Tu tá namorando, né? Tô namorando, há um ano só. Não tem tanto tempo ainda que eu tô sofrendo. Nem tô sofrendo tanto, porque eu tô namorando ainda. Não casei e tal. Tá bom demais essa fase, hein? Mas quando tu namorava, vocês moravam perto? Morava pertíssimo, um na rua, outro na outra. Entendi. Mas namorar é um paraíso. Pode morar vizinho, que namorar é namorar. Porque você terminou o dia, você vai pra sua casa, ela vai pra dela. O que acaba o casamento, bicho, é a convivência. É o dia a dia. É a confusão. Todo dia tem um moídozinho. É o que vai... Minando aos poucos. Vai minando aos poucos. O namoro é um paraíso, meu filho. Namoro é um sonho. É. Mas agora tu não pode nunca mais separar, né? Não, agora não pode não. A gente já pegou uns cacetas aí, ficou 15 dias sem se falar. E agora, o que é que a gente faz? Aí a gente vai fazendo as pausas aos poucos. A gente não tem mais o que fazer. Eu vou passar fome e tu também. Vamos ficar juntos aqui. Mas é louco, né? Realmente, tipo, esse negócio de quando a gente traz pras mídias sociais a nossa vida mesmo. É, bicho, é surreal. É louco, porque isso mexe com a nossa vida, né? E hoje minha imagem é muito, muito ligada a ela. Muito. Rapaz, o pessoal chega pra falar comigo assim, principalmente as mulheres. Cadê Débora? Cadê Débora? Eu digo, opa, tô bem, tudo bem? Ela não quer saber dele. Porque as mulheres são muito fãs dela, né? Porque se identificam muito com ela. Sim. E os homens comigo. Aí fica aquela batalha, aquela resenha. É um conteúdo pro casamento. Pro casamento, pro casamento. Pro casamento, pro casamento. Porque a gente faz muita coisa que o pessoal se identifica, que vive mesmo na vida deles. Sim. Na vida real. Sim, aí eu comecei, comecei a gravar os vídeos. Quando eu comecei, bicho, eu perdi, eu tinha 2 mil seguidores na época, era o pessoal do meu ciclo mesmo que me seguia. A metade já deixou de me seguir de cara. Esse cara enlouqueceu. Pô, eu tava aqui pra ver ele soltando o bandido, o cara tá zoando a esposa, pô. Palhaçada, bicho. Todo mundo nos bastidores. Meu irmão, esse cara enlouqueceu. Que palhaçada esse que ele tá fazendo com a vida dele. O cara é advogado. Sério? Meu sogro, eu fui tentar fazer um stories com ele assim, gravar. Ele disse, para de gravar, rapaz. Eu sou professor da Universidade Federal. Caralho. Não me exponha ao ridículo desse jeito, não. Isso é uma palhaçada. Hoje, quando eu passo um dia sem filmá-lo, ele reclama. Cadê, meu amigo? Vai me filmar não? O que é que tá acontecendo? Pô, eu sou... Eu tô na nossa Federal, né? Os meus alunos querem viver, pô. Não, ele se aposentou agora, não quer saber mais, tá vendo no Instagram. Entendeu? É, o Instagram é o maior vigarista do Brasil, é ele. Ele eu nunca vi, não. Rapaz, imoral. Caralho, eu fico impressionado como tu não tem medo de morrer, né, cara? O cara que é casado, ele cria essa blindagem, né? Passa por tanta coisa. Cara, tá falando mal da mulher, tá falando mal do sogro, fica morrendo. Não, mas meu sogro é uma figura, né, bicho? Ele é muito vigarista. Ontem a gente tava numa discussão, ontem na hora do almoço, porque dona Quitéria, que é a esposa dele, também vive hoje na internet, e ela é a dona de casa, né? Abandonou a profissão, que era professora, pra viver cuidando dos filhos, que eles têm quatro filhos. E aí, ele dava 20 reais a ela por semana, pô. O apelido dele é Raul dos 20. Porque ele só dava 20 contas a ela por semana. Aí, a gente pressionou tanto na internet, que ele aumentou pra 100 por semana. Sendo que ele parou de dar os 100. Ele aumentou, mas parou de dar. Ele é vigarista mesmo. Aí, ela agora tá fazendo umas publicidadezinhas. Aí, juntou ali uns 3, 4 mil reais na conta, meu amigo. Ele descobriu. Agora, não dá mais nenhum setar pra ela. E aí, eu pedo pra ela pagar as contas. É surreal, pô, o negócio desse. Não existe. Ele é o verdadeiro Agostinho da grande família. Ele é. Vocês precisam conhecê-lo.